7 de setembro de 2012, programa multimídia diretamente da rua São Pedro, aqui em frente ao palanque das autoridades, grande desfile da independência e a praça Padre Cícero repleta, repleta também de turistas, romeiros de Padre Cícero Romão Batista, que vem já em comemoração ao dia 15 de novembro, que é comemorada a Romaria de Nossa Senhora das Dores. E você acompanha aqui, na telinha da sua TV Verde Vale, no programa multimídia, todas as emoções, dezenas de escolas, dezenas de fanfarra, abrilhantando o evento. E você acompanha conosco. Fique ligadinho, não saia de casa, não durma não, multimídia está no ar, diretamente da São Pedro, 7 de setembro de 2012. Fique ligado. E o sol da liberdade em raios búdicos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito. O programa multimídia, diretamente da São Pedro, 7 de setembro de 2012, você está acompanhando a cobertura do desfile da Independência. O objetivo, e assim, implantado em seu médio, e mais, 90 anos de arte moderna, e 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga, um dos grandes destaques, o Colégio Objetivo. O Colégio Objetivo, que vem chegando agora, a frente do palanque, aqui na Praça Padre Cícero. Homenageando os 90 anos de arte moderna, e 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga. Você vai acompanhar também, a apresentação da banda Mestre Pelúvio, Mestre Pelúvio, que foi o primeiro dono de uma banda, de uma orquestra aqui em Juazeiro do Norte, e o Colégio Objetivo faz a homenagem. Fique ligado, programa multimídia, pra você. Mestre Pelúvio, Mestre Pelúvio, Mestre Pelúvio Mestre Pelúvio, Mestre Pelúvio, Mestre Pelúvio Doutor Danube, uma alegria, mais um desfile, comemoração, 90 anos de arte moderna, 100 anos de Luiz Gonzaga, e 190 da independência do Brasil, doutor? É, sem dúvida, a data mais importante para a nação é o dia da independência. E hoje, completando 130 anos, alegro-me em sentir que a cada ano vivemos mais intensamente esse momento, que é o mais importante para a nação, comemorar mais um ano de independência. E o Colégio Objetivo fazendo bonito na rua, doutor? O Colégio Objetivo, como sempre, bem dirigido por Ana Cláudia, fazendo bonito, e está de parabéns, não só ela, mas toda a equipe que forma o Colégio Objetivo. Obrigado, doutor, parabéns. Obrigado a você, um abraço.